Voltando gente pra Doutal pra ficar lá sendo monitorado pela polícia Essa senhorinha aqui linda, olha só Ela perde o dia dela agredindo alguém Outra baiana também precisando de ajuda Meu Deus, a gente precisa poder mandar a voz Olha só o palma, largada na rua, olha só Tá mostrando o creme hidratante que você trouxe pra ela, olha só Ela ilumina seu caminho, tá? Olha só Deus do céu, vai ser necessário, olha só Será que vale a pena investir em criança? Será que é interessante usar o documento de pessoas jovens Pra conseguir algum benefício? E esses que já foram usados? Como é que fica o custo disso? Você vai querer transferir isso pra ninguém? Aqui? Isso que ele fica aqui Ninguém não tá precisando disso Todo povo baiano na rua, baiano Que ela possa montar o óptimo Acorda aí com a Fátima Bernardes Né? O Matinal Todos os baianos E aí? Como é que fica? O peso disso foi ótimo, né? Chamaram a polícia, né? Tem até um preto escoltão na família da Gal Costa Escolhido, né? Eu sinto tanta pena Tanta pena abandonar a festa com a senhora, não só Tô me ensinando a energia com Deus E o coração fica comigo, tá bom? Deus precisa muito, Deus precisa muito, entendeu? Dê Não temしょ O trabalho A ideia Depois do Um abraço A emcerra A emcerra A emcerra Traducido Bebe Cuidado Obrigado.